É nóis rapaziada, tamo junto Então era, realmente era a parada do servidor hein rapaziada, puta que o pariu hein Feels bad Valeu a galera que ficou falando aí mano Cês deixem o saco mas cês são gente boa mano, tamo junto, toca aí ó Pei na cara de vocês seus otários Mano, tem negros ficando lipóvica hein Não, 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 não Ah, cabelo, ah, cabelo Ah, cabelo, aí jogou o que sabe né véi Ah, vou lá tentar reviver ele mano Vou lá tentar reviver o cabelo, ah já era Velho, eu morri literalmente na porta do carro Aí galera, cês viram mano, não tem como, é uma game play com cabelo e uma sem mano, é difícil jogar com ele véi Meu Deus velho E que que ele falou, não morre por carro Meu Deus do céu véi Falou, pior que falou Puta merda, mano do céu, meu sonho é um dia terminar uma partida com o cabelo e o Danilo vivo mano, na moral Mano, se eu terminar uma partida com o Danilo e o cabelo vivo é win véi, na moral, se eu chegar com os 10, com os 2 vivos é win mano Escreve o que eu tô te falando Oh, nem vai limpar o canal mano, já tem gente lá Bora mais pra cima Certeza? Aham, esticaram pra lá pô Cabelo voltou a jogar o que sabe mano, né Aí é fora Nossa Tem gente aí Hiro Tem você né Quem que chegou aqui? Eu Nossa Hiro, agora que eu vi Demente Ô Hiro, tem um analgésico aqui mano, quer? Não, tem aqui também Você Danilo? Eu Beleza O que que aconteceu com o cabelo? Você saia do carro nisso? Cara, eu caí tipo uns 5 metros do carro, tá ligado? Eu tava indo a caminho dele Oh, peraí, peraí Não, pode falar, pode falar Tá engraçadinho hoje Não, pensei que era carro caralho Tô falando sério É que meu fone é bom né mano Eu escuto de porra bem longe Eu fui entrar na porta do carro A moto me rasgou Caralho, tu morreu com moto ainda? Ai não Morri, velho Ah não, de moto é sacanagem, mano Eu fui Nossa, velho Foi muita coisa disso, velho Eu morri na Meu Deus Que é isso hein, Brice Eu acho que você foi meio cusinho Meio cusão nessa hein Não, meu sonho é o cabelo não morrer pra carro, velho Se ele morrer pra play eu já fico feliz Mas não é pra carro Ele tá virando o cone do time, mano De dia pro Bora galera, bora, bora, bora Não, quer pegar Quem que chegou? Mas Dani, por que você não vai no seu carro, velho É bobeira você vem aqui comigo hein Ah, vamos lá onde eu marquei amarelo Porque se você for comigo, mano Você fica muito exposto pra tomar tiro Ó, eu vou lá pra amarelo Ah, vou aqui então Desenvolver aqui Ô Dom, mas o cabelo não virou nem mochila Porque a gente nem carrega ele, filho Porque o cara morre né, antes Não dá nem pra carregar Ah, vou aqui ó Beleza Aí, aí E aí, vinho, como é que tá o fim do mundo? Tá bem MP, e aí Tá vivo ainda? Tu curtiu o Ingrid, viu Rio? Hã? Ó, o conversador Tipo, curtiu o Ingrid Que é isso? Ingrid? Tem um piruzinho que você fala E o outro bagulho Ah, tá É bom, cara Parece que ele vira mais, sabe De lado, sei lá É, um é Esse daí que você tá usando Ele é Ele é pra isso mesmo, mano E o outro é só Tá meio de cabelo, God Porra, eu tô Conformado, velho Ah, mano Aí o Blitz Porra Aí o Blitz falou Falou a real, mano Cabelo, ele gosta de assistir a live, mano Por isso que ele morre toda hora É, porra Aí sim, mano Tem total Mano Milde Humildasso, velho Milde porra nenhuma É ruim mesmo Tomar nesse teu cu, japonês Fala aí, Hiro Já foi melhor, né, mano Porra Confio ainda Não, sabe por quê? Não, eu vou falar a real, galera Eu vou falar a real pra vocês Sabe por que o cabelo tá jogando mal assim, mano? Tá com Ó, eu vou falar a real mesmo, velho Tá com síndrome de Teknoche, mano Quer ficar jogando pra cair, pra matar Quer sair Fodendo a porra toda Pô, é muito matar Cair no carro É se matar Então, só que é a síndrome ao contrário, né, mano? Nossa, faz muito sentido essa sua... Como é que eles dizem? Teoria Teoria, exatamente Não existe a teoria de Pitágoras? Então, acabei de inventar a teoria do Vinícius Certo Certo Teoria, seu brincalhão Seu copião Copião E essa cara aí, mano No aerosside Bonito, né, cara? Eu vou te olhando há 5 minutos Tu achou uma mochila Só tá com essa 1 ainda E tá de boné Meu Deus, mano Não, mas lá onde ele mora, o Ryan Lá não tem fim do mundo, porra Começou o bullying já Lá na tribo dele, lá é de boa, mano O Pajé é macumbeiro Tá brincando com essas coisas, né, bicho? Ô, mano, mas... Ô, puta A galera que tava na live Quando eu abri a live, viu? Mano, eu comecei a zoar essa porra aí Mano, juro pra você, velho Começou a dar um monte de merda na minha live, velho Nunca mais eu brinco, velho Nunca mais É, Pajé É, velho Escutou você Então você tá falando mal de mim, seu filho do mal Não, não, não Eu fui brincar com os demônios do jogo mesmo Aí começou a dar um monte de merda Eu falei, que isso, bicho Sai fora, mano Sangue de Jesus tem poder Dizem que atrai, né? Não, também acho, mano Mas eu acho que é uma parada real, velho Esse bagulho de... De energia, mano Tipo, você falar de coisa ruim Atrai coisa ruim, mano O que eu achei aqui pra minha... Minha cabeça ou cabelo? Deixa eu ver Nossa, que estilo do garoto Esse aí eu nunca vi, velho Ó Nossa Meu Deus do céu Se dá um trabalho de pegar essa moça Óbvio que tem, mano Se não tivesse vai falar na tribo Cabelo nem tava naquela tribo Deixa eu ver aqui já, Danilo Ó, os caras Hã? Deixa eu ver ali já? Cabelo tá em outra tribo, eu fiz certeza Já Eu ia trocar de tribo Já? Já Vixe, é ligeiro Ligeiro, não tem nada, mano Vixe, vixe Mano, não quero falar nada não Mas eu tô bem Desão de trocação com a K de perto, mano Eu sempre derrubo ou mato alguém, mano A K é a K, né? Sim, a K tá boa a zona Ah, não tá não Não, ela não tá Ela é, porra É, de perto, é É pra isso que eu uso ela Então ela tá servindo, porra Lá pra você Tô bem Zoado Tem colete 2 aqui onde eu tô Gasolina Ó, tem uma SCAR aqui Colete 2 Tem uma M4 Tem coisa pra caralho Eu falei pra vocês virem aqui Vocês não querem virem, ô Sos rapariga? Ó, ampliado Tem uma par de coisa aqui, mano Cara, ô Vini Tu manja de PC? Não, né? Não manja tanto Só o básico Mais ou menos Depende, fala aí Tipo, tu acha que eu Se eu ocupasse um SSD Ia melhorar essas Pra caralho Sério? Porra Depende do seu PC Fala a configuração dele Ah, 1.5 7.5, 750 e 8 de RAM E? E o que? Placa de vídeo? 7.50 Pode ser Pode ser duas coisas, cara Eu acho que eu acho que não é Eu acho que é processador Eu acho que é processador 2 GB 2 GB da tua placa É, minha placa de vídeo é 2 GB Eu tive que trocar a configuração do meu PC pra poder fazer live e jogar Mano, olha a configuração que eu tô, mano Tô com 32 GB de RAM Tô com 1 SSD pro sistema 1 SSD pra jogos 2 HD E... E a placa de vídeo 970 de 4 GB, mano SSD pra jogos? É, tipo, 1 SSD pra eu instalar o jogo, tá ligado? Daí ele, tipo, só vai usar a memória do SSD Sim Aí, tipo, o meu HD eu uso só pra gravar vídeo e tal Eu deixo lá as lives salvas, né? Pra eu editar depois Aí fica 1 SSD pra subir o sistema Que, tipo, sobe rapidão Só tem o sistema nele, não tem mais nada Aí eu tenho o Vegas e o OBS Eu também deixo no... No SSD do... Dos jogos pra poder rodar mais rápido E já era, mano Depois que eu troquei, meu bagulho ficou bem melhor, mano Antigamente minha live travava A qualidade da imagem era ruim pra caramba Tu joga no quê? No... 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 bonito? Não, eu jogo... eu jogo na moralzinha Mas se eu quiser... Porque dá pra ver que... Ah, mas é bonito ou... tipo... Não, então, se eu colocar... se eu colocar... Se eu colocar o meu computador roda, tá ligado? Roda de boassa Porque eu não... não curto jogar no bagulho Mas, tipo assim, sem querer desmerecer, mano Mas se tu abrir a minha live e abrir a live de qualquer outra pessoa, mano Você vai ver a diferença de imagem, é muito grande, mano Eu já reparei nisso, mano Tem que capar dois aí? Alguma coisinha? Dou? Tô de capar um também Eu tô... ó, eu tô com 4X e 2X pra dropar A mochila tinha Pedro Silva falou ele verdade, hein? Não, mas... porra, galera É um investimento, né, mano? Querendo ou não, isso aqui é um trampo pra mim, velho Então eu preciso de um PC... Bom, não adianta nada eu botar um i5 O bagulho... pá, suavão Porra, vai aguentar um ano e estoura o meu computador Aí depois eu gasto tudo de novo pra comprar outro PC, então Se é pra gastar, nós já... Mano, mas eu não comprei muito Ah, eu... o meu é... O meu é um i7 e 770, mano, também Eu tinha um i7 e... Trezentos e pouco, é isso? Ou quatrocentos e pouco? Acho que é o trezentos Aí eu mudei pro i7 e setecentos E eu mudei minha placa-mãe também Mano, praticamente eu mudei meu PC inteiro, velho Ó, do PC que eu tinha, sobrou a placa-mãe Sobrou... Dezesseis giga de RAM Sobrou... O i7 A fonte É só botar uma memória É uma memória, não É só botar uma placa de vídeo E um... e um coolerzinho pra... pra processador E rodar de boas o outro PC O problema é a placa de vídeo, né, mano? Até chegar? Deu Porque na real eu tô querendo, se eu for pegar uma placa de vídeo Eu quero pegar uma placa de vídeo Meio encaralhada pro meu PC E botar essa 970 pro outro Vai extremar, né? Vem cá, ó Quer algum desses? Quer Tem cura? O que que você tem aí? Tenho... 21 ligadura 4 analgésicos E 6 energéticos Dropa um pouco de energética que bagulho pro Danilo Danilo, você tem vida aí? Tem uma vida aqui Ligadura e uma... Tá, toma aqui, ó Uma cura Toma uma 2x aqui E o Hero Dropa pra você Energética e analgésicos lá É no tail Megatron Ô, fala aí Megatron Assistiu o filme do Transformers Rapaziada, é muito bom, hein? Quem não assistiu ainda Fica a dica aí de filme pra vocês assistirem, mano Alguém tá DSR? Eu Tô com o carregador ampliado E almofado Ah, mas Aqui não precisa Valeu, Matheus Até mais tarde, querido Hoje a live vai até umas 3, 4 horas da mãe de novo, hein? Hoje é sexta Sim, mano Eu já joguei Rocket League no começo Jogava pra caralho Eu adorava aquele jogo, mano Era bom pra cacete Hoje em dia nem jogo mais Nem tenho mais instalado Quer ir pra mansão? Mansão Transistor Quem que já foi no verde, mano? Foi você ou... Então, eu queria saber se o... Já foi Já foi Já foi É, porque a gente abriu, mano É, ué Não, lá em cima do morro, porra Não, mansão Tem umas casinhas em cima, assim Pô, se o mundo acabar Não vai ser culpa minha, né? De eu ter colocado a porra de um título, né, mano? Hoje eu só vou acabar a live quando o mundo acabar, hein? Não, vamos descobrir, mano Tá fechado Eu vou, hein? Nossa, foi aqui que a gente... Porra, quem que tava jogando comigo? Era o Didi, mano Porra, um cara entrou aqui de moto, viado Bateu num portão que... Estourou a moto Eu vi o clipe Você viu? Meu, caralho Foi muito foda Aí depois o outro chegou Ó, mochila dois aqui, mano Mochila dois aqui Aí depois o cara... Chegou outro cara de moto também Só que ele bateu na árvore Aí depois eu fui e matei ele Mano, na moral Falei, caralho Melhor clipe, mano Não, mano É que os caras estavam ruim mesmo Aí quiseram fazer Aqui no Mato Grosso ainda falta 10 minutos pro mundo acabar Você mora em Mato Grosso, Bits? Ah, moleque, deve ser ricão, hein? Dono de fazenda, pá, né? Pode falar Ah, verdade Hoje é o fim, né? Não era mais ontem Agora é hoje Que no caso vai ser amanhã Que no caso era ontem De amanhã de ontem De hoje, entendeu? Tá observando o gado no pasto Reflita sobre o assunto Só percebeu que não acabou o mundo aqui, ó, né? O Japão Tá vivo ainda É, né? É verdade Tem esse também, porra Ah, tá lá Vai acabar por mim Ih, rir Fudeu, hein, mano Só porque isso ia pra lá, véi Não, a única coisa que eu tenho medo é o coreano lá Coreano Ó, mira 2 aqui Colete 2 ampliado Outro colete 2 aqui Epa Epa, opa, opa Que cheiro de pururuca Nem sei o que é isso Entendi tudo, Vini É difícil, mas é... Porra É difícil, mas é esperto Pô, eu queria muito ter um amigo Que fosse dono de restaurante, tá ligado? Pra mandar umas refeições pra mim, mano Ó, Vini Conheci um cara aí que tem restaurante Sério? Mas será que ele me patrocina? Não sei, cara Porra, ia ser humilde, hein? Eu quero Se for cinturão, eu quero Ô, vamos ficar todo mundo junto? Partiu? Vamos Vamos grudar em alguma casa aí Que os caras vão vir pra cá Corresminha, a turma detona lá, hein Corresminha, poruruca Bora aqui, ó Bora aqui, ó Bora nessa casa branca aqui Já foram todas as casas aqui? Não, todas Aquela de cima ali, não Esse aqui já foram, não Esse aqui não foram Porque tem um kit médico aqui, porra Nossa, tem duas AK aqui, véi Ah, o Riro tá lá Eu jurava que tinha Passado os peruzinhos, cara Nunca vi tantos peruzinhos na minha vida Pô, você nunca se olhou no espelho? É, moleque Ah, moleque Ah, moleque Trolou ao vivo Sou muito trollador, hein Pô, tem mais um kit aqui, mano Não vou nem pegar Alguém quer? Vamos lá Eu não lotei Porque a mansão Achando que tinha gente Podia estar limpado Tá, mente Fala aí É porque a mansão Sempre tem gente Lógico que não, mano Parece que alguém vai cair nessa merda aqui Só se for caminho, mano Se não for caminho Ninguém me dá o trabalho de vir Não, mas é Se tem a gente ali Ah, quando Antigamente Eu caia toda hora aqui, mano Isso aí ia bem Pelo menos em blue, né Nossa, tá maluco Ah, tá real Tô ligado Lembra? Ah E aí o cabelo Luteava aqui Aí ia Pra cá depois, ó Nesse cantinho aqui Ah Isso, a gente tá à beira da safe Bora, Gal Alguém vai pegar o bagulho aqui, não? Onde você tá? Ué, aqui, caralho Só vendo o mapa A mesma marcação aí Do kit Caraca, vendo o lugar errado Tem bala de 556 aqui 762, kit Ih Vem aqui, Daniel, mais Tô vendo o prédio errado, tô vendo Vai lá onde tá o rio Que eu vou no outro prédio aqui Eu tinha visto uns tiros, mano Eu ouvi uns tiros daqui Também escutei Caralho Tá safe Caralho Fechou perto da gente Tem uma casinha ali que é safe, mano Que casinha Ali naquela direita Ali, ó Ali na direita, mano Bora nela ali, pô Só dá uma olhada aqui Pra ver se tem alguma bebida Pra eu pegar também O Hiro já morou no... No... No Japão, né, Hiro? Hã? Você já morou no Japão, né? Já Qual tempo? Tô tá uns 12 anos E você não ficou com medo de... Os caras perguntaram Que você não tem medo de tsunami Essas porra assim Não Achava legal Quando tinha terremoto Vai tomar no cu, né? O cara achava legal, bicho Putz, que pariu, mano Aí o cara é... Aí o cara é cuzão, mano Aí é cuzão, velho Combrava com seus pais Tudo rápido, né, velho? A gente teve... Não, na verdade A casa dos caras já é construída Pra isso também Pra aguentar Não aguentar tudo, mano Mas aguenta Sim, aguenta Cês viram o que deu lá no México, lá, velho? É, hã Sim Porra Nossa A maioria que eu peguei Era tudo de boinha Ah, então de boas, mano É que depende da região também, né, Hiro? Às vezes, tipo, a região Tem, tipo, umas cidades Uns bagulhos assim Que, tipo Sofre mais que as outras, né? Sim Ô, Danilo Cê podia tá com o VidaFu aí, né? O que cê tô mandando aí? Eu tava no gás Ô, o VidaFu, pegou a vida lá? Peguei, pô Saúde Eu gosto de ver tragédia O famoso homem-bomba Terrorista É que tem todo dia, né? Terremoto lá Só que Que nem o Viní falou São escala pequena Tem raro que tenha um grandão Que cê sente mesmo Eu já peguei Ah, mas é que nem, tipo assim O Hiro Se o Hiro já morou 12 anos lá Então pra ele, tipo Foda-se, tá ligado? Ele já tá acostumado Tipo, se tiver terremoto lá O cara não vai nem sentir Mas se eu for pra lá Começa Já começa a ligar pra minha mãe Eu falo Mãe, te amo Eu vou morrer aqui Isso é o amor da minha vida Já tô tudo cagado O que cê quer? Tipo Acho que já conto essa história Tinha uma família Que foi recém-chegada do Japão Aí eu conheci o O O O filho que estudava Amigo do filho Enfim Um amigo lá O cara, é Aí Passou uma semana Começou a ter um Sequência de terremoto Todo dia Terremoto, terremoto, terremoto Aí passaram mais duas semanas O moleque parou de ir pra escola Aí aproveitei pra professora Não, aqui, ó Os pais, ele Ficaram com medo do terremoto Que teve Desses dias aí E foi embora pro Brasil já Caralho É, porque a pessoa não tá acostumada, né, mano? Quem mora no Brasil Não tá acostumada com essas coisas, velho Mas quem mora lá já tá Realmente, cara Teve sequência, tá ligado? É, até hoje Tem uma lenda Que vai vir um terremoto Gigantesco Bem na parte onde eu vou morar Aí vai Dividir no meio O Japão Caralho Que da hora, mano Puta que eu pariu Porra, aí Eu achei que tá uma pesca aí O Japão não é uma ilha, né? É, mano É uma ilha, mano É Dividindo no meio Tsunami em Yerulá Acontece bastante, mano Não Só quando tem terremoto Mas se o tsunami É mais pra quem mora Perto de praia, tá ligado? Sim Eu vou morar perto de praia Ah, então você tá fudido Eu tô fudido Ah, tipo assim Terremoto, essas coisas Não tô preocupado Só tô preocupado com a guerra Mas a guerra é da China, né? Ah, não É China e Japão Coreia Coreia do Norte Ah, não pode crer Tá, mas ô Hiro Aquele O coreano tá mandando Que for a bomba Pro lugar errado, né? É que é só Fazendo uma graça, né, pai? Dizem que ele tá tentando Chegar até os Estados Unidos, né? Ele conseguiu alcançar Achei um time, galera Lá longe ali, ó No 195, mano 195 50 segundos Que espaço aí Não, mas pô, tá do nosso lado, caralho A gente vai andando ali Tô abordinha de bolsa Ele faz praquilo Pra mostrar a força É, mano Sim, sim Só pra fazer graça Só esses filha da puta É, e depois o Só tem o foguete Na verdade não tem nada dele Você nem sabe, né? Ou não, né? Também nunca se sabe Não, mas Às vezes o cara nem tem nada Pode erguer o foguete lá Bora, galera Pulei Olé Tem tiro ali na frente Só tem 9 só Eu vi uns caras aqui Na minha frente, mano Ali, ó Tô vendo ali, ó É, ali mesmo São 210 Aham Eita WM Só fica ligeiro Com os caras na frente aí Ah, vou deixar eles se matarem É, óbvio É, a WM é aquele cara Da sua frente Tá aqui, né? Deixa eu ver qual É, a WM Você vai caçar? Ó o outro correndo ali, ó Tem três ali Quatro Faltam um, dois Fica de olho aí Opa Tiro de cara Quem que é lá de cara? Correiro É eu Ah, beleza Lugar merda pra fechar, velho Olha a treta Não, o Heiro tá Oh, na esquerda Vim, na esquerda eu tenho cara Esquerda da onde? Da onde eu tava mirando? É, 165 Cadê? 165 Tiro de esquerda Isso aí Nesse rumo aí Ah, vi ali É isso, ali mesmo É melhor pegar Peraí É só esse cara que tá aí E o resto do outro time, eu acho É Fecho pra vocês Quer dizer Mas eu... É, eu ia pegar a árvore Tem um nego aqui bem na frente Aqui, ó É, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Tá sim Tá? Aham Deixa eu ver se ele tá De roupa normal Tô de 4x É só os caras da direita, galera É só os caras da direita Aqui, ó É Sw240 Tem um negativo aí, ó Só é Só marcar aí, galera Só marcar, mano Eles vão vindo aí, certeza Eu tô safe aqui também De boa, você relaxa Pega umas árvores, pá Tá todo mundo safe? Cadê o Heiro? Ah, o Heiro tá Correndo Tá minhocão lá Tá ligado, né, Heiro? Tô ligado Mas fica ligeiro aí E tá à esquerda também Eu acho que é difícil Eles abrirem pra esquerda, mano Eu acho que eles vão abrir Aqui é onde eu tô Na minha frente, mano Acho que não É, eu acho que Aqui de onde eu tô, sim Pô, eles estavam vindo Por esse lado Tá fechando Tá de AW, né? Tava Ah, esquerda Esquerda, esquerda Vini, esquerda Ali, ó Perto de mim? Não, ele tá vindo Ah, tá na moita Eu vi lá na moita Lá na moita da esquerda, galera E tem um na pedra e um na moita Um na pedra e um na moita É... 1,95 Não 1,95 e 2,55 Isso, Heiro Nesse rumo aí mesmo Pô, pra mim Tá em árvore na frente Vini, direita Ó lá Ó lá Direita tem um cara também Vini, direita Eu sei, mano Eu sei, mano Acho que ele tá mirando em ti Só tem um da esquerda, mano Ele tá mirado em mim, mano O cara caiu fora do jogo, velho O cara tá mirado em mim Ninguém consegue pegar esse cara, não? Cara, não tá vendo esse maluco Mostra pros caras aí, cabelo Pelo amor de Deus, mano Esquerda, Heiro Esquerda É que tu não... Atrás desse morro aí do W Tenta... Avança um pouco, Heiro Não, não é, não é Já era, já era Já era, relaxa Demorou 10 anos pra mostrar, porra Não, Heiro não dava de ver, não É porque o problema É que eu tava com medo Que o cara tava de AW Pô, se ele desse um tiro em mim Eu caía, mano Já era, GG Isso aí foi easy, mano Isso aí foi easy A gente nem... Porra Nem me esforçou A gente foi contando a história do Japão aqui E pá